Ontem, nós decretamos a situação de emergência no município, ponto facultativo, e hoje, como era de esperado, não só em Betim, mas também em outras cidades, que houve essa chuva forte. E o senhor acompanha desde cedo. Sim, desde ontem, em estado de emergência, revelando as indicações da Defesa Seguir, que teria hoje uma chuva totalmente de forma padrão, uma grande queda d'água que ocorreu e está continuando a cair muita chuva aqui, e parece que às 11h da tarde também haverá um recrudescimento desse fenômeno. Nós pedimos, nós demos um ponto facultativo, mesmo assim, convocamos dentro das forças para dar apoio ao Banco da Defesa Seguir, da Guarda Municipal, a estrutura de obra de limpeza urbana, deslocando. Então, hoje, temos um comitê, não hoje, desde ontem, um comitê de enfrentamento da energia. Agora, o ideal é que as pessoas fiquem em casa. E nos pontos críticos, que já estão divulgados no nosso portal, desde ontem, procuram tomar cuidado por se afastarem e se recolherem também nos locais apontados pela Prefeitura, que estão abertos para o movimento da população. Então, é verdade. Obrigado.